Uma imersão na língua portuguesa que busca aprimorar a capacidade de leitura, interpretação e produção de textos oficiais. Por três dias, a Escola do Legislativo da Alese promove o curso de redação oficial. Durante essa jornada em busca pelo saber, os servidores administrativos e assessores técnicos têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades linguísticas. A gente que está no dia a dia de elaboração de texto, redação, vem para aprimorar e agregar mais conhecimentos para os servidores da casa. Então, agradeço por essa oportunidade, a diretora da casa, a senhora Thelma, por nos proporcionar e toda a equipe aqui da Alese, por proporcionar esse curso aqui que só vem, acho que conhecimento é transformação, é poder, então estou aqui para aprender. É de tamanha importância a Alese e a Alese trazerem essa imersão à língua portuguesa para que a gente tenha acesso não só a essa redação oficial para o trabalho aqui dentro da casa, mas também para a gente levar para a nossa vida mesmo e nossas metas para melhor se comunicar. O foco deste curso vai além de simplesmente aprimorar a escrita, visa proporcionar maior clareza, objetividade e eficiência na interação com o público, bem como elevar a qualidade da comunicação integrada. O responsável por ministrar o curso é o professor André Brito, que com sua vasta experiência, destaca a importância da língua portuguesa e o valor dessa imersão intensiva de três dias. É uma mudança de mindset, é uma mudança de mentalidade mesmo em relação à língua portuguesa, a importância dessa língua, a importância da situacionalidade para o uso da língua. Então, assim, eu tenho certeza que quem está participando já está gostando e serão, assim, três dias maravilhosos aqui nessa imersão. Para que este curso fosse realizado, foi necessária uma pesquisa de demanda. O coordenador pedagógico destaca a relevância deste enfoque que possibilita aos servidores a atualização necessária, para o desempenho mais eficaz em suas funções, reforçando o compromisso da Elesa em fortalecer a comunicação e a qualidade do serviço prestado. O português é importantíssimo, fundamental, eu diria, no dia a dia. Vivemos diariamente com o uso da gramática, da linguagem. Eu acho que isso, o curso, torna-se muito útil, que termina fazendo com que a função da escola se realize no completo, né? Que é qualificar o servidor, dar condições para ele exercer cada vez melhor a sua atividade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.